E a morte de uma criança de 5 anos, atingida pelo galho de uma árvore dentro de uma escola, está sendo investigada pela Polícia Civil na Grande São Paulo. Um laudo da perícia deve apontar como o tronco caiu. Escola fechada, aulas suspensas, mas na grade muitos curiosos. São pais consternados com o que aconteceu. Eu trabalhei na cozinha há 4 anos aqui. E a gente sempre achou muito perigoso essas árvores, principalmente quando está ventando. Se imaginar, é os pais. A gente não pode nem imaginar, a gente tem filho também. É horrível. As investigações apontaram até o momento que o tronco que matou a menina de 5 anos já havia se desprendido da árvore muito antes de cair sobre a criança. De acordo com a delegada responsável pelo caso, o tronco estava escorado no brinquedo de madeira, onde os alunos se divertiam. Enquanto essas crianças estavam ali brincando, provavelmente o balanço desse brinquedo ocasionou o desnível, né? O deslocamento desse tronco, que acabou caindo para o lado, em cima da criança que passava ali embaixo também, numa atitude de brincadeira. Funcionários da Escola Infantil Municipal de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, que estavam no momento do acidente, já foram ouvidos. Outras pessoas também devem ser intimadas. E documentos sobre as podas das árvores do colégio solicitados à direção. A perícia realizada aqui na escola é que vai esclarecer como tudo aconteceu. O laudo, que deve ficar pronto num prazo de 30 dias, vai informar como o tronco caiu, se ele se desprendeu porque estava velho, ou se isso ocorreu devido a uma poda recente. Segundo a direção da escola, passou já por manutenção. Então, assim, ela reiteradamente cobrava. Quando ela vislumbrava uma hipótese de risco para aquelas crianças, ela pedia a poda, pedia a manutenção dessa árvore. E isso tudo era feito. O que nós vamos verificar é quando isso foi feito pela última vez. Se for constatada uma eventual ação humana, o responsável deve responder criminalmente. A prefeitura da cidade lamentou a fatalidade e informou que todo o apoio foi oferecido à família da vítima. Além disso, disse que uma ampla sindicância será realizada em torno das circunstâncias do acidente. O ideal é que não se tenha árvore no entorno, até porque as crianças podem subir e isso pode gerar quedas. Mas caso tenha, é muito importante estar atento às podas e à limpeza, né, sempre frequente desse lugar, para que não aconteça esse tipo de acidente. Todos nós queremos locais, ruas, avenidas, praças, o local onde vivemos ou trabalhamos ou residimos mais arforizado, não é? Um paisagismo mais bonito. Mas é preciso manutenção, cuidado e zelo com relação às árvores, principalmente as de grande porte. E isso nem sempre acontece, principalmente nas grandes metrópoles.